A professora de matemática lançou o desafio aos seus alunos. Descobrou um número representado pelo ponto de interrogação. Paulo disse que era 22, já João disse que era 45. Quem acertou? Nesse caso, nós temos uma outra equação que a gente vai utilizar os princípios da operação inversa. Se a gente tem o número 25, e para chegar no 25 a gente tem que multiplicar algum outro número por 5, a gente vai pegar o 25 e dividir por 5, que é o 25. E aqui eu vou me apresentar o número 5 e para chegar no 5, algum número teve que ser tirado por 4. Então, a gente vai adicionar 4, que resulta em 9. Para chegar no 9, a gente tem que dividir algum número por 5. Então, a gente vai fazer 9 multiplicado por 5, que resulta em 45. Para a gente averiguar se é verdade, substitui aqui pelo 45 a interrogação. 45 dividido por 5 é 9, menos 4, 5. 5 dividido por 5, 25. 5 dividido por 5.